Tô bem louco Atenção, Krezebeck! Krezebeck, meu filho! Vamos lá que vai começar a baixaria! A massa é persistente. Chegou atrasado pra prova, mas ficava insistindo de que a porra do portão não tava fechado. O portão não tava fechado. O portão não tava fechado. Chegou! Olha, olha agora! Opa! 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 E morreu! O que é isso? 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 O que é isso?